Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje eu venho aqui no canal para a gente usar juntas um produtinho que eu acho que é maravilhoso, pois é bem famoso, é bem conhecido é um produto natural, né? Geralmente vende em lojas de produtos naturais esse daqui eu ganhei da minha madrasta, da Val meu pai tem uma casa do norte aqui em Pariquera, né? E lá tem vários produtos naturais super bons e eu fui lá e ela me deu esse produtinho aqui, ó gente é argila preta, vocês conhecem a argila? A argila tem várias funções, ela é muito boa ela é muito boa para secar espinhas geralmente eu uso esse sabonetezinho aqui de argila verde é bem baratinho, lá na casa do norte vende, é bem baratinho tem argila verde, argila cinza, argila preta tem vários tipos de argila e cada uma tem geralmente uma função se vocês forem lá no Google procurar, vocês vão achar geralmente quando está com dor é muito bom para quando está com dor, sabe? se você está com uma dor no pé, por exemplo você bateu o pé, torceu aí você coloca um pouquinho de argila com água e coloca no machucado e é muito bom são coisas naturais que é muito bom mesmo, sabe? é... então eu vou usar esse daqui com vocês que é essa máscara facial, tá? de argila preta essa daqui, deixa eu falar aqui para vocês, ó ela... a marca dela é Fashion, tá? argila preta, máscara de limpeza facial limpa os poros e remove os cravos é... modo de usar limpe a pele com sabonete e água morna e seque bem aplique de maneira uniforme a máscara facial argila preta aguarde por 30 minutos e retire fala para manter fora de alcance de crianças, né? em caso de irritação procure um médico manter em local seco e fresco de uso externo beleza? muito legal então vamos usar vamos ver se ela é boa mesmo estou aqui com o meu cabelo bolhado que eu acabei de tomar um banhinho é... era pra me estar limpando a casa? era pra me estar limpando a casa mas eu estou fazendo o quê? fazendo um vídeo hoje é sabadão, né? hoje pode então eu vou prender o meu cabelo tá? então eu vou colocar meu cabelo para trás aqui para fazer a aplicação da argila vamos ver como ela é? gente, eu não usei ainda nunca usei mas eu sei que a argila é muito boa então vamos usar juntas, tá? nossa, olha como é preto mesmo olha, ela... vou ficar olhando aqui para a tela, tá, gente? você aplica no rosto ó, nessa área dos olhos não aplique nos olhos, tá? e nem na sobrancelha vai ficar linda a cara vai ficar com uma beleza, né? vou colocar uma musiquinha aí para vocês irem ouvindo enquanto isso, tá? vou passar bem no nariz porque eu tenho bastante cravo no nariz dá muito cravo, né, gente? acho que em todo mundo estou passando uma camada bem generosa, viu? não passem na sobrancelha passem em cima da sobrancelha, tá? nem tenho muita sobrancelha arrancadas que eu tenho e acaba com tudo, né? não sei se dá para passar com espátula quem tiver uma espátula e quiser passar com uma espátula pode passar também eu estou passando com o dedo mesmo nossa, que linda que eu estou meu Deus do céu que belezura, gente olha isso eu não prendi também eu já passei aquela máscara de pepino da Avon e eu senti uma refrescância essa daqui eu não senti não esse daqui é bem baratinho não sei o preço eu vou ver com ela o preço aí eu coloco aqui para vocês, tá? agora eu vou esperar 30 minutinhos, tá? esperar secar e depois nós vamos puxar essa máscara ó, eu passei bastante passei uma camada bem generosa tá? e dá para usar acho que mais uma vez ou duas não sei, acho que mais uma vez dá para usar de novo uma ou duas vezes dá para usar ainda tá bom? então, vamos esperar secar já se passaram meia hora gente, olha o brilho desse negócio eu não estou conseguindo rir não estou conseguindo falar direito eu fui tirar umas fotos para o Instagram e eu não estou conseguindo só rir porque o negócio gruda sabe? vai passando-se os minutos ele vai esticando você assim o pessoal diz que quando faz Botox a cara da pessoa fica paralisada, né? eu estou me sentindo como se eu coloquei Botox na minha cara gente, gruda muito agora eu vou agora eu vou tirar eu vou puxando assim, né? ó olha só o nossa olha só como ele fica nossa, até dói puxando olha que tudo, gente olha como sai com uma facilidade eu fui lavar a minha mão, né? ela não saiu com facilidade do meu dedo mas aqui, ó ele cria uma casquinha olha que legal ai, até dói não é uma dor insuportável é uma dorzinha assim, né? ai, eu falei com a Val e ela disse que tá 12 reais tá, gente? ali na Casa do Norte aqui em Pariquera qualquer casa de produtos naturais talvez você ache se eu não achar você pede pro pessoal trazer tomara que a Val tenha mais lá quando eu fui tinha bastante ai, gente olha que legal e ele puxou ó os cravos deixa eu mostrar pra você olha só ele foi puxando os cravos dá pra ver? olha que legal, gente ele vai puxando vai limpando seu rosto olha a maciez tá sentindo meu rosto nossa tão lisinho ele puxa muito seu rosto sério ele faz assim ó faz que ele tá esticando seu rosto de um jeito ó e sai bem facinho tá? vou tirar daqui na água ué que legal que ele tira todos seus seus cravos o resto que ficar que eu não consegui tirar aqui porque eu tô olhando não tem espelho aqui na frente tô tirando olhando pro celular eu vou tirar ali na água mas ele vira uma ele vira um 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 plastiquinho então não é difícil de tirar isso que eu falo não pode colocar na sobrancelha porque ele puxa de um jeito eu amei galera sinceramente é muito gente não coloquem na sobrancelha viu porque senão ele vai puxar na sobrancelha o produto me surpreendeu muito legal mesmo aqui não tem em cima não tem cravo eu vou tirar o restante com água eu vou tirar na frente do espelho porque começasse pra mim arrancar o restante agora eu vou lavar com uma água fria água de torneira geladinha pra tirar o restante e venho aqui falar pra vocês o que eu achei finalmente voltei e olha eu amei esse produto sério mesmo não querendo fazer jabá pra ninguém não mas sério galera eu amei esse produtinho minha pele tá bem lisinha tá bem gostoso eu lavei os pedacinhos que tinham ficado aqui assim eu só fui lá na torneira dei uma lavadinha e saiu bem facinho e tá uma delícia parece que minha pele estreclareou sei lá tá bem bem gostosa mesmo parece que limpou muito 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 legal mesmo gostei ela puxa sabe essa máscara puxa mesmo mesmo se sente puxando forte mesmo eu gostei muito baratinho 12 reais talvez vocês encontrem nas casas de produtos naturais da sua cidade tá bom espero que vocês tenham gostado eu amei vou usar sempre acho que máscara sim eu não tenho certeza mas dá pra usar uma vez por semana espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje eu quero mandar um grande beijo pra minha amiga Silvinha Cotrim quero mandar um beijo pro vegetariano no Japão Kojak a Lua o Léo que sempre estão me assistindo eu quero mandar um beijo pra quem pra Gorete Rocha quero mandar um beijo pra Lili etc quero mandar um beijo pra Renata Santiago minha amiga lá da Bahia quero mandar um beijo pra ai gente é tanta gente que eu quero mandar um beijo pro Marcos Watanabe que tem um canal de live maravilhoso no Youtube muito da hora quero mandar um beijo pro Thiago Master que também sempre tá com a gente quero mandar um beijo pra Patrícia Bernardo um beijão pra você minha querida amiga também são todos queridos todos muito 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 queridos tem muita gente chique moderna que mais que mais juli ai gente camila charles ai é tanta gente que eu quero mandar um beijo é que eu nem lembro mais aqui mas aqui foi só eu vou fazer um vídeo eu falei pra vocês que eu vou fazer um vídeo eu tenho que fazer um vídeo mandando só beijo pra todo mundo tá bom eu quero mandar um beijo também pra Val que me deu esse produtinho muito 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 obrigada eu amei você falou que era bom eu fui lá experimentei e aprovei é muito obrigada por estarem sempre comigo um grande beijo dessa resenha desse produtinho top e até o próximo vídeo tchau